No vídeo de hoje eu vou apresentar os 5 equipamentos mais famosos do Velho Oeste. Então se prepara que o vídeo vai começar. Fala pessoal, no vídeo de hoje a pedido de vocês eu vou apresentar quais foram os 5 equipamentos mais famosos do Velho Oeste. Equipamentos que marcaram essa época pela inovação, pela popularidade e obviamente pelo alto número de vendas. Então sem mais delongas bora para o primeiro modelo. Que é a clássica Colt Gun, um termo designado para todas as espingardas calibre 12 de 2 canos utilizadas pelos guardas de diligências. Essas espingardas eram bastante simples e eram produzidas por diversas empresas, muito populares de 1860 até 1890. Porque desempenhavam uma função muito importante. Quem é fã dos filmes de Velho Oeste com certeza já viu alguma cena onde uma diligência que carregava valores era assaltada por bandidos a cavalo no meio do deserto. Dessa forma no ano de 1860 o banco Wells Fargo começou a distribuir essas espingardas calibre 12 para os condutores e também para os guardas. E essas espingardas eram carregadas somente com chumbo do tipo SG. Pois quando os bandidos se aproximavam a cavalo o condutor somente apontava e disparava. O segundo modelo da nossa lista é o Winchester modelo 1873. Esse foi o rifle Winchester mais famoso da época com o maior sucesso comercial. Ficando em primeiro lugar em número de vendas por quase 30 anos. Toda a popularidade do modelo 1873 vem do calibre utilizado, o 44-40. Que além de ser de fogo central e extremamente confiável, era também um calibre de revólver muito utilizado. Dessa forma era preciso carregar somente um tipo de munição nas cartucheiras. Além disso, por ser do tipo lever action, o emprego era muito rápido tanto para defesa quanto para aplicação militar. Todo esse sucesso fez o modelo 1873 aparecer em praticamente todos os filmes de velho oeste dos anos 50 e 60. Que ajudaram a manter a popularidade dos rifles lever action até os dias de hoje. O próximo modelo da nossa lista é também um rifle Winchester do tipo lever action. Mas esse tem um diferencial bem interessante. O modelo 1886. O primeiro projeto com sucesso comercial de John Moses Browning. Que sem dúvidas foi o maior projetista da história. E o segundo motivo que justifica todo esse sucesso foi porque esse foi o primeiro rifle lever action em um calibre considerado muito forte para a época. O 45-70. E isso só foi possível graças a um novo sistema de trancamento desenvolvido por John Moses Browning. Capaz de suportar as altas pressões desse calibre. Esse novo rifle mais potente despertou o interesse de muitas pessoas. E o modelo 1886 foi sucesso de venda por várias décadas. Inclusive sendo adotado pelos militares. O quarto modelo é o primeiro revólver da nossa lista. E também um revólver mais popular do velho oeste antes das munições de fogo central. O clássico Colt 1851 Navy. Também conhecido como Navy 6. Esse foi um revólver projetado por Samuel Colt antes da popularização das munições de fogo central. Mas como essa era a realidade da época. Samuel Colt projetou o modelo 1851. Para ser o mais rápido possível de recarregar. E também muito mais leve e fácil de utilizar do que os outros modelos da época. Esse revólver era tão moderno para a época que foi adotado pelo exército. E também por nomes populares como Wild Bill Hickok e Doc Holliday. E foi o revólver mais vendido até o ano de 1873. Quando surgiu o revólver que mudou para sempre a história. E é conhecido como o revólver mais famoso do velho oeste. O clássico Colt modelo 1873. Também conhecido como Colt Single Action Army. E também Colt Peacemaker. Esse revólver utilizava munições de fogo central no calibre .45 Colt. E era muito mais rápido de recarregar. E fácil de utilizar. O tambor tinha capacidade para 6 munições. E elas poderiam ser facilmente inseridas. Através de uma janela que ficava atrás do tambor. Tudo muito rápido e fácil para a época. O modelo Peacemaker de fato transformou o velho oeste. E se espalhou rapidamente por todo o país. E abrindo as portas para os revólveres de fogo central. Se vocês já assistiram algum filme de velho oeste. O Colt Peacemaker com certeza foi utilizado. Porque até os dias de hoje. É considerado o revólver mais empregado em filmes e séries norte-americanas. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu curtiu. Não esquece de deixar aquele like. De comentar aqui embaixo. Mandar para os teus amigos. E claro. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso. E... Até a próxima.